Olá pessoal, um grande abraço, estou aqui na rua Mário Neme, aqui próximo à estrada do Campo Limpo para mostrar para vocês mais uma grande obra do Paulo Terra, vocês já conhecem, ele que fez essa maravilhosa obra aqui na rua Mário Neme, uma grande obra do eterno X-Spirito, o Roberto Gomes Bolanius, como vocês conhecem Olha só, ali está o Chavo, Chapolin, Chapatinga e muito mais, mais uma grande obra do Paulo Terra, é isso aí, isso aqui em São Paulo